A mentira não é boa conselheira para ninguém, muito menos para um presidente da república que tem que se desmentir, desmentir a si próprio. O desmentido não absorve da mentira, que tenta, nesse momento, esconder uma relação de promiscuidade entre ele e o empresário investigado e denunciado. Isso também nos autoriza a não acreditar em outros desmentidos do presidente da república, principalmente em relação a fatos ainda mais graves já do conhecimento da Operação Lava Jato.